Ah, eu curto mais praia. Eu gosto mais de montanha. Ah, na montanha dá pra ver mais estrela, né? Tá, se a praia for deserta, rola ver estrela também. É verdade. Pessoal, nada a ver com o assunto, mas eu queria dizer que o rádio é estrombáldico. Rádio é o quê? Estrombáldico, emplévico. Cooperlecno? Zombrêndico, debóviner. Astrúdico, stronziner. Essa palavra não existe. Não? Astrúdico.